Quem se interessou em assistir a animação do filme Procurando Nemo, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre este lindo peixinho. O peixe-palhaço No mundo cinematográfico, o peixe-palhaço conquistou corações e mentes através do filme Procurando Nemo. Mas além das telas, essa criatura colorida e cativante possui uma vida real igualmente fascinante. Continue assistindo nosso vídeo para descobrir os segredos e curiosidades por trás deste adorável personagem. Existem 30 espécies conhecidas de peixes-palhaço no mundo, sendo que a mais conhecida delas é o oceolares, que é a espécie do famoso Nemo da Disney. Dentre essas 30 espécies, os peixes podem apresentar variadas cores e padrões de listras. Onde vive o peixe-palhaço? O peixe-palhaço é nativo das águas tropicais dos oceanos Índico e Pacífico. Vive principalmente em recifes de coral e anêmonas, onde encontra refúgio e proteção. Ele passa todo o tempo perto das anêmonas do mar. O colorido que conhecemos. Esses simpáticos peixinhos medem cerca de 5 centímetros e pesam no máximo 150 gramas. Pequeninos no tamanho, mas exuberantes na vibração de suas cores. Geralmente a coloração do peixe-palhaço varia entre laranja, amarelo e até mesmo vermelho, com listras brancas ou pretas atravessando seu corpo em padrões únicos. Esses padrões servem como camuflagem e também ajudam na identificação de sua espécie. Um fenômeno bem intrigante. A mudança de sexo. O peixe-palhaço possui a incrível capacidade de alterar seu sexo. Isso ocorre quando há necessidade dessa mudança. Ou seja, eles nascem machos, e, de acordo com a natureza de cada um, transformam-se em fêmeas ou não. O peixe-palhaço nasce macho, mas dentro dele estão os órgãos reprodutores necessários para se tornarem fêmeas. Se a fêmea de um grupo morre, o macho dominante muda para a fêmea e um dos machos não dominantes assume o comando. E qual é o seu alimento? As principais fontes de alimento dos peixes-palhaços são Plânctons, organismos microscópicos que entram na água do mar e algas que crescem em volta das anêmonas. Os peixes-palhaço também comem larvas, camarão, pequenos peixes e os alimentos deixados pela anêmona, que usam os seus tentáculos urticantes para apanhar presas e arrastá-las até a sua boca. Uma parceria incrível entre o peixe-palhaço e a anêmona. É impossível falar sobre o peixe-palhaço sem ligá-lo à anêmona do mar, a sua principal companhia. Apesar da aparência inofensiva, a anêmona possui células na ponta dos tentáculos, que queimam e paralisam os peixes, para, em seguida, devorá-los. A relação entre o peixe-palhaço e a anêmona do mar é verdadeiramente extraordinária. Essa parceria é um exemplo clássico de mutualismo, onde ambos os organismos se beneficiam. A anêmona do mar, com seus tentáculos repletos de células urticantes, oferece proteção ao peixe-palhaço contra predadores. Por outro lado, o peixe-palhaço fornece benefícios à anêmona, como a remoção de parasitas e detritos de seu corpo, além de atrair presas para ela com sua movimentação. Essa relação simbiótica não é estabelecida instantaneamente. O peixe-palhaço passa por um processo de amadurecimento antes de se estabelecer em uma anêmona específica. Durante esse período, ele explora várias anêmonas e, eventualmente, escolhe uma para fazer seu lar. Uma vez estabelecida, a anêmona e o peixe-palhaço desenvolvem uma relação íntima e duradoura. Mas ele pode mudar de anêmona ao longo de sua vida, dependendo de fatores como tamanho e disponibilidade de alimento. O peixe-palhaço é imune ao veneno da anêmona, graças a uma camada de muco protetor em sua pele. Além disso, ele tem a capacidade de se movimentar entre os tentáculos da anêmona sem ser ferido. Esse comportamento é essencial para a sobrevivência do peixe-palhaço, porque assim ele evita predadores. Uma outra vantagem é poder alimentar-se dos restos de comida capturados pela anêmona. Uma curiosidade sobre esta relação simbiótica é que somente o peixe-palhaço sadio está protegido. O que está doente não sobrevive ao veneno da anêmona. Essa incrível relação entre o peixe-palhaço e a anêmona é uma das maravilhas da natureza, demonstrando a complexidade e a interconexão dos ecossistemas marinhos. Como o peixe-palhaço interage e sobrevive O peixe-palhaço vive em grupos sociais organizados, onde uma hierarquia determina a reprodução. O maior e mais dominante indivíduo é geralmente a fêmea alfa, seguida por um macho reprodutor e outros indivíduos subordinados. Essa estrutura social contribui para a proteção e reprodução da espécie. Como é a reprodução do peixe-palhaço? Primeiro, o macho prepara o ninho. Em seguida, ele atrai a fêmea e a fertiliza. Ela deposita os ovos no ninho. O macho então usa suas barbatanas para ventilar os ovos até a eclosão. Com esse cuidado, ele protege os ovos de predadores. Que ameaças o peixe-palhaço enfrenta? A vida do peixe-palhaço é cercada de desafios significativos. Apesar de sua popularidade, enfrenta sérias ameaças em seu ambiente natural. E que ameaças são essas? Em primeiro lugar, o ambiente onde ele vive, os recifes de coral estão destruídos. Uma outra, muito importante, é a poluição dos oceanos causada pela descarga de resíduos e plásticos. Além disso, existe a captura para o comércio de aquários. Por outro lado, embora seja verdade que o peixe-palhaço possa ser criado em cativeiro, a captura excessiva e a demanda do mercado podem afetar negativamente as populações selvagens. Isso pode resultar em desequilíbrios ecológicos, já que esses peixes desempenham papéis importantes nos ecossistemas marinhos. E como podemos proteger o peixe-palhaço? Existem várias formas de protegê-lo. Pode-se começar apoiando esforços de conservação. Reduzir o uso de plásticos é uma atitude que irá beneficiar o peixe-palhaço, assim como toda a vida marinha. Por último, pode-se protegê-lo com a conscientização sobre a importância dos oceanos. O peixe-palhaço, imortalizado pela animação Procurando Nemo, é muito mais do que personagem de cinema. É uma criatura fascinante que desempenha um papel vital nos ecossistemas dos recifes de coral. Ao desvendar os segredos do peixe-palhaço, somos lembrados da importância de preservar nossos oceanos. Cada ação que tomamos, como evitar o uso de plásticos descartáveis, contribui para proteger não apenas o peixe-palhaço, mas toda a vida marinha que habita os oceanos. Vamos cuidar do nosso planeta. Assim, garantimos que as futuras gerações também possam se encantar com as maravilhas do mundo subaquático. Vamos ajudar a disseminar o conhecimento e conscientização sobre a importância da preservação dessa espécie tão querida por todos. Se gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para ver mais vídeos da vida selvagem. Um abraço!